Mentira Fornalhão assim É fornalhão ou é um L-scrap aquilo ali, mano? Ih, tá caindo Acho que eles vão sair de mínima Vamos ver, vamos ver se vai sair os dois Saiu os dois Aí é hora do furto, meu parceiro Mais, mais fácil, né? E aí, meu rei, como é que você vai? Ó, aqui é um metalzinho, tá bom Mano, o que que é isso ali, véi? O que que é isso ali, rapaziada? O que que é isso aqui, mano? Mano, que viagem é essa, mano? Já era ruim o evento do Halloween Agora parece que piorou, mano Colocaram um portal ali Um negócio no meio do nada Que tu entra, teletransporta pra outro lugar E aí lá tem uns bichos que tu tem que matar Cara, o bot doidão lá, mano Não é bot? Ai Mano, que asmete é aquilo ali, véi? Mágica, era um supply, mano Ixi Tô de arco Tô dando uma espadada na cabeça dele, mano Quando ele passar aqui, eu pulo na cabeça dele, mano Tomou, olha a chapuletada, mano Espádra Segue Espadra Tim Segue Ixi Eu my Cadê a faca dele? Mano, será que eu mato esse bot? Cachão, mano. Ih, vai ter treta ali, hein? Robote andando lá. Parece um bot, mano. Mas é um player, cara. Mano, imagina disfarçar de bot, velho. Mano, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vizinho? Vamos lá. Mentira, pô. Que isso, mano? O cara não morre, véi. Tá pegando esse cara aí, mano. Tá full set, véi. E aí, vizinho? Tem loot no barco, aham. Loot no barco, tô ligado. O que? Ele vai voltar, mano. Ele vai voltar armado. Vou esperar ele. Será que eu pareço... Será que eu pareço... Pode, pode. É ele. Ah, que isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que isso era pra minha base. E aí, vizinho? Ah, mano. Os caras que vacilam, né? Os caras que vacilam, né, véi? Os caras que vacilam, mano. Não posso fazer nada. Toma. Mano. 23 graus? Pra onde é que eu fui? De grátis, praticamente. Usei quatro balas. Mano. Ah, explicado por que que eles não morreram. Bom, um deles ficou com 13. E aí deu projeto inválido, projeto inválido, projeto inválido. Falar pra vocês aí, nós vamos precisar de um fôlego agora, mano. Vou precisar de todos vocês aí. Puxem o máximo de fôlego possível na hora que eu falar, viu? Na hora que eu falar, vocês vão... E vão segurar, mano, até eu falar pra soltar, rapaziada. Tá com falta de ar? Então segura um pouquinho, já vai ajudar. Como é que eu sei onde é que tá a entrada? Ó. Um. Vamos lá, rapaziada. Dois. Três. 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 Cadê a entrada? Mentira que eu passei do lado da entrada. Eu não vi, cara. Pode respirar. Chega das comidas. Será que a safe mata ele? Mata. Matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. E aí, cara? Ele dá roupa também? Caraca, roubado, man. Uh! Ho, 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 ho. Dale. William. Hummm... I don't question me now. I don't know. Como é que esse cara não morreu, mano? Me diz... Me diz como é que o cara não morreu. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Seis. Tiro. O importante é chegar, pô. O importante é chegar. O que é que eles olham? O que é que eles olham? . 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 Se inscreva no canal. 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 Eles estão bugados. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me tenha como amigo e não queira me ter como inimigo. Se inscreva no canal. E aí... 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 E aí...